Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil. Meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Trabalhar de dia ou de noite? Logo depois da vinheta. Trabalhar de dia ou de noite? Vamos falar das diferenças e vamos falar de 8 horas de trabalho. Vamos lá de dia, de manhã. Vamos dizer que ele começa a trabalhar 6 horas da manhã, é a hora que vai começar a dar chamada. E ele trabalha até as 14 horas, totalizando 8 horas. Vamos lá, 6 horas da manhã vai começar a pegar engarrafamento. Vai ficar nesses engarrafamentos aí até 10 horas da manhã, um horário que vai estar dando bastante corrida, mas quando chegar 10 horas da manhã que acaba o engarrafamento, também acaba muito as chamadas. Ele vai ficar de 10, acaba entre aspas, né? Até 2 horas da tarde com pouquíssimas chamadas. Vamos voltar a outro exemplo. Continuando trabalhando de dia. Ele trabalha de 6 horas da manhã a 10, 4 horas. Tudo engarrafado. Desliga, vai para casa, almoça e volta às 14 horas e trabalha mais 4 horas. Vai até 6 horas da tarde. 2, 3, vai começar de novo os engarrafamentos. 4 horas e de 2 às 4 não dá tanta chamada. Resumindo, vai trabalhar esse horário todo sempre com engarrafamento. Agora vamos falar do outro exemplo de trabalhar à noite. Vamos dizer que ele liga o aplicativo 4 horas da tarde. 16 horas e vai até meia-noite. 8 horas. Ele vai pegar os picos de chamadas e dos engarrafamentos. Isso vai até 8 da noite. Depois de 8 horas da noite, vai ficar bem mais tranquilo o trânsito e vai acabar os engarrafamentos e vai continuar chamadas até meia-noite. Toca até meia-noite, gente. 10 horas da noite, fecha shopping até todo mundo sair da 11 horas da noite. E até meia-noite tem chamadas, com certeza, né? Essa é a diferença. E não vai trabalhar com tanto engarrafamento como se trabalha de dia. A segurança entre trabalhar de dia e à noite. Vamos lá. Eu rodou há praticamente 4 anos já. Já testei horários de manhã, de noite, todos os horários possíveis. Só tem um horário que eu ainda não testei, que ainda vou testar. Se daqui a duas semanas eu vou testar esse horário. Então, desses 4 anos que eu rodo, eu só fui assaltado uma vez e foi 3 horas da tarde. Eu acho... É impressionante isso que eu vou falar. Mas eu acho mais seguro trabalhar de noite, na madrugada, do que durante o dia. Porque de dia, geralmente, a gente não está mais atento a lugares de risco, a passageiros, né? Eu, pelo menos, saia pegando tudo. E agora que eu trabalho mais na madrugada, eu fico muito mais atento em todas as corridas e em todos os lugares, né? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu estou tendo sorte, que eu acho que não existe sorte. Você existe prestar atenção e ficar atento. Porque ontem era quase meia-noite, eu peguei uma corrida da Barra para a Copacabana. Cheguei em Copacabana na meia-noite, 40, quase, é a hora que eu deixei passageiro. Desliguei o aplicativo. Pô, desci direto. Linha Vermelha. Eu moro na Baixada. Eu moro em Nova Iguaçu. Vim direto. Linha Vermelha, Dutra. Ainda parei na Dutra para abastecer o carro. Tranquilaço. Linha Vermelha é deserta. Não vejo perigo algum. Acontece? Acontece. Comigo não aconteceu até agora. De madrugada alguma situação. Só aconteceu a tarde. Então, eu não vejo tanto perigo assim, né? Mas quem tem receio, é isso. Se for trabalhar de dia, engarrafamento o dia inteiro e no horário que acaba o engarrafamento, para bastante de tocar. Então, esse foi o vídeo de hoje. As diferenças de rodar de dia e de noite. Tá gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ativa a notificação. É só clicar no sininho, porque eu posto vídeos diários. É isso aí. Tamo junto. Fique com Deus. E vambora rodar, galera! Pra tudo? E aí E aí O que é isso?